Olá, meus pequenos! Sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje a nossa aula é de literatura infantil e nós vamos conhecer uma nova historinha, que é a historinha do lobo e as sete cabritinhas. Vamos descobrir o que esse lobo aprontou com as sete cabritinhas? Vamos lá! Era uma vez uma cabrita que tinha sete cabritinhas e como ela era uma mãe muito boa, ela amava todas as suas filhinhas. Certo dia, ela precisou sair para procurar alimento na floresta e disse para as filhinhas Tenham cuidado, não abram a porta para ninguém. O lobo mau está solta por aí e ele gosta de cabritinhas. Aí falou para as cabritinhas dela que o lobo tinha a voz rouca e as patas negras. E assim foi a procura de alimento. As suas filhinhas disseram, mamãe, não se preocupe, nós vamos ficar muito atentas e não abriríamos a porta para o lobo mau. Só que logo a porta bateu, depois que sua mãe foi embora. Abram aqui, é a sua mãe e trouxe muito alimento, muita coisa boa para vocês. Mas as cabritinhas percebendo que a voz era muito rouca, disse logo, não vamos abrir não, sabemos que é você, lobo mau. Você tem a voz muito rouca e a voz da minha mamãe é doce e agradável. E aí o lobo correu para uma mercearia, comprou um pedaço de giz e engoliu. Ele queria ficar com a voz mais fina, acredita, que lobo malvado. E aí voltou novamente para a casa das sete cabritinhas e bateu. Toque, 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 toque. E aí com a voz mais fina falou. Abram aqui, minhas queridas filhas, é a sua mãe, trouxe muita coisa boa para vocês. E aí as cabritinhas quase acreditando quando o lobo colocou a pata na janela. Ela, acredita, aí as cabritinhas viram que a pata não era branquinha igual a da sua mamãe. E disse, não vamos abrir não, sabemos que é você. A nossa mãe tem a pata bem branquinha, já a sua é escurinha, é pretinha. Mas o lobo foi na casa de um padeiro, pediu a ele um pedaço de massa para colocar na sua pata para poder ficar branca. Foi na casa de um moleiro, pediu farinha. Mas o moleiro, já conhecendo o lobo mal, sabia que ele estava aprontando alguma coisa com alguém. Disse logo, não vou dar não. Mas o lobo ficou muito irritado. Se você não me der essa farinha, você vai se arrepender, seu moleiro. Aí o moleiro ficou com muito medo e deu a farinha para o lobo mal. E aí, olha aqui, na casa do padeiro e na casa do moleiro. E aí o lobo foi, voltou na casa das sete cabritinhas e aí, já com a voz fina, com a pata branca, falou, bateu na porta de novo. Abram aqui, minhas queridas filhinhas, é a sua mamãe e trouxe muita coisa gostosinha. E aí as cabritinhas disseram, você tem a voz doce igual a da nossa mãe, mas mostre-nos a sua pata, queremos ver se ela é preta ou se ela é branca. E aí ele mostrou a pata, como estava com a massa de pão, estava branca. As sete cabritinhas, com muita alegria, pensando que era a sua mamãe, abriram a porta. Mas quando abriu a porta, viu que era o lobo mal, todas as sete ficaram tão desesperadas e correram cada um para o lugar da casa para se esconder do lobo mal. Uma foi para dentro do fogão, outra foi para debaixo da cama, outra foi para o banheiro, para a cozinha. Onde tinha espaço, elas foram se esconder do lobo mal. E a cabritinha mais novinha, ela se escondeu dentro da caixa do relógio. Olha só. Estão vendo a confusão que esse lobo causou? Pois é. E aí quando a mamãe chegou em casa, que viu tudo aquilo, toda a sua casa quebrada, e chamou suas filhinhas, chamou uma por uma e elas não apareceram. Assim, quando ela chamou a sétima cabritinha, ela apareceu. Foi a única que o lobo mal não engoliu. E aí a sétima cabritinha, que foi a cabritinha que se escondeu dentro da caixa do relógio, contou toda a história para a sua mamãe. A sua mamãe ficou tão triste porque o lobo tinha engolido todas as suas filhinhas. Foi a procura do lobo mal na floresta. E aí quando ela andava, andava à procura, logo viu, deitado debaixo de uma árvore, todo esticado, e a barriga bem grandona, porque tinha engolido as seis cabritinhas, pediu para a cabritinha menor ir para casa pegar linha, agulha e tesoura. E assim a cabritinha fez. Quando ela chegou com a tesoura, linha e agulha, A mamãe cortou bem devagar a barriga do lobo mal, bem devagarinho, com muito cuidado. E assim as seis cabritinhas foram saindo abraçando sua mamãe. Mas a mamãe ficou muito esperta e disse que aquilo não ia ficar assim. Foi logo pedindo para as seis cabritinhas, para as sete cabritinhas, pegarem muito pedre e pulho, pegaram pedras grandes, pedras pequenas, e colocaram dentro da barriga do lobo mal, e costurou com muito cuidado, com muito cuidado, até o fim. E aí se esconderam e ficaram só observando. Quando o lobo mal acordou com aquela barrigona, ele foi atrás de um rio para beber água, mas ele não sabia que dentro da barriga dele estava cheio de pedras, e não com as cabritinhas, porque todas elas conseguiram salvar, e ele engoliu ela inteira. Aí ele foi perto de um riacho que tinha lá para beber água, e caiu dentro dele. Gente, ele ficou se afogando, e se afogando, e afundando, porque dentro da barriga dele tinha muita pedra. Olha aqui, a mamãe quando encontrou as sete cabritinhas, o lobo foi caindo. Olha aqui a barriga do lobo, cheia de pedregulhos. Nossa! E aí o lobo se afogou, e as sete cabritinhas, junto com a mamãe, ficaram felizes para sempre. Viram o que aconteceu com o lobo? O lobo tentou comer as sete cabritinhas, fez de tudo, mas, graças a Deus, não conseguiu. Ele engoliu. Mas a mamãe foi muito esperta, e tirou todas de dentro da barriga dele. Vocês gostaram da historinha? Eu espero que sim. Um beijo, e até a próxima aula.